Yeeeey! Legal, gente! Eu sou o Rony Fischer e hoje nós vamos desvendar um dos maiores mistérios do cinema. É isso mesmo que você está ouvindo. Eu e vocês, através de um experimento científico que vai começar aqui no meu laboratório e vai terminar lá na piscina, nós vamos desvendar um dos maiores mistérios da Disney. Então, preparem-se, porque hoje nós vamos ver se a Disney está mentindo para você ou se tudo não passa de teoria da conspiração. E antes da gente começar o vídeo, não deixa de se inscrever agora no canal. Você que gosta de entretenimento, você que gosta de ciência, você que gosta de diversão, o seu canal é esse. Então, não deixa de se inscrever. E você que já é inscrito, verifica se o sininho está ligado para você não perder nenhum vídeo que a gente lança todos os dias aqui no canal. O nosso canal é um canal com mais de 3 milhões de inscritos. E depois da última atualização do YouTube, nem todo mundo está recebendo os vídeos. Então, não deixa agora de compartilhar. compartilha com pelo menos, deixa eu ver, 3 pessoas. Essa é a sua missão para esse vídeo. Essa é a meta. Compartilha para 3 pessoas esse vídeo. Porque nós vamos colocar à prova, hoje, o filme Piratas do Caribe. É isso aí. Quem não adora ele? Jack Sparrow, o melhor pirata do mundo. Pelo menos é o mais engraçado. Gente, me marcaram muito numa cena em que o Jack Sparrow anda embaixo d'água, segurando um barco cheio de ar, que ele pode respirar. Ele e o Will Turner. Eles estão ali embaixo d'água, se escondendo dos piratas inimigos. Mas será que essa cena, ela é possível de acontecer? Será possível que você pode andar embaixo d'água, segurando um barco cheio de ar, sem que você saia voando, ou melhor, flutuando até a beira? Nós vamos ver isso hoje. Primeiro, eu tenho que explicar a vocês como é que os objetos afundam. Todo mundo fala, ah, afunda por causa da densidade. Afunda porque é mais pesado. Calma, calma. Vamos lá. Para isso, eu vou fazer aqui um pequeno experimento científico. Então, vem pertinho. Para a gente entender como é que as coisas afundam ou boiam, eu fiz aqui um pequeno experimento. Aqui tem um aquário. Eu coloquei uma linha aqui para você ver bem a linha d'água. Coloquei umas referências e a gente vai pegar essa bola de futebol. Agora nós vamos ver o que acontece. Vamos lá. Quando eu solto, a bola boia. Mas se eu forçar, olha o que vai acontecer com o volume d'água. Vocês estão vendo que o volume d'água aumentou consideravelmente? Por quê? Porque esse volume que aumentou da água é o volume que a bola faz. Ela tem um volume. Ela tem uma massa. Porém, quando eu empurro ela para dentro da água, essa massa empurra a água para fora proporcionalmente. Então, se um objeto com uma determinada massa for mais pesado que a massa que ele empurra de água para o lado, esse objeto afunda. Se ele tiver uma massa mais leve do que a massa que a água empurra, esse objeto boia. Vou te mostrar agora como é que funciona, medindo três elementos diferentes. Vem cá! Nós temos aqui três potes com a mesma área, com o mesmo volume. Então, ele tem a mesma massa. Agora, nós vamos ver o peso de cada um deles. Por quê? Quando esse pote mergulhar na água com uma bola, ele vai expulsar a água para o lado. E eu preciso saber quanta água cabe aqui dentro e qual é o peso dela. para eu saber quanto de peso esse objeto suporta antes de afundar. Vamos lá! Deixa eu tirar aqui o peso do potinho. Ele pesa 9 gramas. Agora, está zerado. Vamos encher de água. Eita! Vamos encher até a boca. E vai transbordar. Parou! 600 gramas! Gente, tem 600 gramas. Isso quer dizer que 600 gramas de água são empurradas cada vez que a gente tenta afundar esse barquinho. Está vendo? Isso quer dizer que eu empurrei 600 gramas de água. Agora, com a mesma quantidade de volume, nós vamos ver o peso desse isopor aqui. Tem apenas 11 gramas. É isso. 10, 11 gramas. Isso quer dizer que ele não tem peso suficiente para competir com a água que está tentando voltar. Vamos voltar para cá. Olha aqui. Quando eu empurro, a água fica tentando voltar. E se eu soltar, olha, ela empurra para cima. Esse fenômeno é chamado de empuxo. É a força que a água faz para voltar ao estado que ela estava. Então, quando eu aperto e solto, o empuxo joga para cima. Agora, eu tenho aqui isopor. Quando eu soltar, será que ele vai afundar? Espera aí. Se a água dentro do pote pesava 600 gramas e aqui só pesa 10, gente, a ciência diz que ele não afunda. Ah, isso mesmo. A ciência está absolutamente certa. Ele não consegue afundar de jeito nenhum. Por quê? Porque ele precisaria de um peso maior que 600 gramas. Vamos provar isso? Agora, eu tenho aqui um potinho cheio de areia. Vamos ver quanto ele pesa. 680 gramas. Gente, 680 gramas é quanto pesa esse potinho de areia. Diz a ciência que se eu soltar esse potinho de areia dentro da água, ele, por ser mais pesado do que o volume que a água faria, aqui ele tem que afundar. Então, veremos se é verdade. 3, 2, 1 e... Afundou! Na verdade, ele não precisava dessas 80 gramas a mais. Ele precisava de 1 grama. Todo barco tem um limite de peso que ele consegue suportar. E quando esse limite é quebrado, inevitavelmente ele vai pro fundo. Então, agora que você já entendeu como funciona, nós vamos lá pra piscina pra fazer o teste real. Será que o Jack Sparrow conseguiria respirar embaixo d'água, segurando um barco cheio de ar? Isso a gente vai ver agora. Mas antes, muito importante é a gente saber de que que são feitos os barcos. Gente, na maioria das vezes, o barco são feitos de madeira que não tem uma boa permeabilidade. Quer dizer, que eles não absorvem água. Elas são madeiras muito rígidas e pouco porosas. Então, por exemplo, essa madeira aqui nós pegamos num iate-clube. Então, é uma madeira naval. Essa madeira aqui é o cédulo. Ela é muito utilizada pra fazer navios. Como vocês imaginam, toda madeira boia, certo? Errado! Nem toda madeira boia. E a maioria das madeiras que são construídos, botes, barcos e navios, ela afunda. Então, agora, essa informação guarda que é muito importante. Bora pra piscina! Homem ao mar! Agora sim! Olha, só pela explicação, já merece o teu like. Então, garante já, senta o dedo no like e agora vamos pra experiência. Porque hoje, nós vamos desmascarar a Disney. Olha onde que nos espere! Hoje nós vamos saber se o Capitão Jack Sparrow é uma farsa ou não. Será que ele realmente seria capaz de andar embaixo d'água com o Will Turner respirando apenas pelo ar que sobrou do seu barquinho? Vamos ver agora. Haha! Como vocês viram, o barco do Jack Sparrow estava parcialmente afundado. Só estava um pedacinho assim pra que ele pudesse respirar de ar dentro do barco. E nós vamos fazer esse teste agora. Aqui, esse será o nosso barco. Isso mesmo! Pode ver que toda essa água que está aqui vai representar o ar. Isso mesmo! Essa parte que você está vendo de água vai derar dentro dela. Então, nós pesamos a quantidade de água aqui dentro. A quantidade... A quantidade de água que tinha aqui dentro era de aproximadamente 20 quilos. Então, nós pegamos... Fizemos dois pesos de 22 quilos. Então, aqui tem 11 quilos e aqui tem 11 quilos. Totalizando 22 quilos. Dois quilos a mais do que supostamente nós precisaríamos. Se a física estiver certa, nós vamos conseguir respirar embaixo d'água, dentro do nosso barco improvisado, provando que o Jack Sparrow estava certo. Por quê? Porque os navios são feitos, os barcos e os botes, de madeira muito mais pesada. E ela afunda. Então, se o bote for mais pesado que a quantidade de água que estaria naquela câmera de ar, o Jack Sparrow está certo. Então, vem comigo e vamos provar. Para quem você está torcendo? Para o Jack Sparrow ou para a ciência? Vem comigo! Pronto! Agora sim! Peso amarrado, peso amarrado e nós vamos ver se a gente consegue ou não fazer o experimento do Jack Sparrow. Para isso, eu vou ter que fazer um furinho na caixa desse lado e desse para poder chegar até o volume que eu preciso de água e ar. Então, vamos lá! Primeiro, vamos trazer essa! Gente, é muito pesado! Vem esse aqui também! Eita! Agora sim! Tudo pronto! Gente, está muito difícil! Eu não sei se a gente... Olha, já chegou no volume que eu preciso. Vamos para a parte funda da piscina! Agora sim! Agora é o seguinte, gente. Isso daqui é o suficiente para eu respirar e agora eu vou soltar o peso. Será que afunda? Afundou! Agora eu vou respirar lá embaixo. Vem comigo! Fogo! 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 mais pesado do que o volume total que ele tem de água, é isso aí se o volume total dele fosse deixa eu ver, de 200 litros d'água ele teria que pesar aproximadamente 210 quilos, isso seria o suficiente para que o Jack Sparrow tivesse 10 quilos no ombro, porém seria o suficiente para que conseguisse afundar e ainda sobrar um espaço d'água então a ciência acaba de provar que Jack Sparrow é totalmente capaz de andar debaixo d'água com o seu barquinho então é isso gente, chegamos ao final do vídeo, e se você gostou deixa aquele like, compartilha para todo mundo, e um abraço para vocês marujos deixa eu voltar para o meu barco um cientista eu sou um cientista tchau tchau tchau